Duas guerras mundiais, 35 presidentes, 21 copas do mundo, 10 mudanças de moeda no país e uma empresa que há mais de 100 anos faz parte dessa história. Hoje é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Produzindo papéis, embalagens e celulose que fazem parte da vida de milhões de pessoas. Pioneira na fabricação de três tipos de celulose a partir de uma única fábrica inteiramente projetada para esta finalidade. Celulose de fibra curta, longa e fluff. Conectada com o desenvolvimento sustentável, são mais de 200 mil hectares de matas nativas preservadas. Responsável por plantar e colher a própria matéria-prima. Líder nos setores de papéis e cartões para embalagens, papelão ondulado e sacos industriais. A Clabin conta hoje com 18 fábricas. Entre elas, sua mais nova unidade de celulose. O maior investimento da história da Clabin. O maior investimento privado do estado do Paraná. Com tecnologia ambiental de ponta e uma produção de mais de 1 milhão de toneladas de celulose por ano, a unidade Puma representa o grande marco do novo ciclo de crescimento da companhia. Um saldo para o futuro que já começou. Clabin. Mais de 100 anos e com energia para se reinventar. Mais de 100 anos e com energia para a Rainer. Clabin. Clabin.